Ah, eu conheço uma pessoa que operou de pedra na vesícula por vídeo e a pedra voltou. Afinal de contas, isso é possível? É possível você realizar uma cirurgia de pedra na vesícula e a pedra voltar? Estranho, né? Porque a vesícula foi retirada. Será que pode voltar? Então, se você quiser saber a resposta disso, o que você precisa fazer? Só continuar no vídeo. Vamos lá! Sou o Dr. Márcio Fernandes, cirurgião geral e cirurgião de cabeça e pescoço. E esse canal é destinado ao mundo da cirurgia e outras curiosidades. E aproveitando para lembrar que eu não peço inscritos, pelo menos no início. Depois eu vou pedir que eu sou pedichão. Vamos para o vídeo. Pessoal, quando se fala da doença pedra na vesícula, o que não falta são mitos e verdades acerca dessa doença. Mas o que a gente ouve com bastante frequência é a que os pacientes sempre me perguntam. Doutor, tem risco da pedra voltar? E outras coisas que eu já ouvi é da seguinte forma, o paciente me falando que teria predileção por fazer uma cirurgia de pedra na vesícula aberta porque falaram para ele que a cirurgia por vídeo de pedra na vesícula, a pedra volta. Pois bem, é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Existe risco da pedra voltar? Mesmo depois da cirurgia? E aqui nós não vamos especificar o tipo de cirurgia. Porque é indiferente de ser a cirurgia por vídeo, aquela que é usada a câmera, aquelas incisões bem pequenininhas, ou a cirurgia de pedra na vesícula aberta, que faz aquela incisão debaixo da costela aqui do lado direito. Todas as duas cirurgias, o objetivo é um só, remover a vesícula biliar por completo junto com as pedras no seu interior. Se o paciente tem pedra na vesícula e ele teve indicação cirúrgica, não são todos que têm indicação cirúrgica. Mas se ele tem pedra na vesícula e teve indicação cirúrgica, é porque esse paciente vem tendo muitos sintomas de dor ou risco de ter alguma complicação. E associado a isso, na maioria das vezes, a vesícula perde a sua capacidade funcional de se contrair. E por que eu falo isso? Porque se o objetivo da cirurgia, independente de ser por vídeo ou aberta, é retirar a vesícula como um todo, nós percebemos que a diferença entre as duas é basicamente o corte. Já que na cirurgia aberta nós vamos precisar fazer um corte, e na cirurgia por vídeo nós vamos trabalhar com câmeras. Mas o objetivo final é o mesmo. Então não pode ter risco de voltar em um tipo de cirurgia e no outro não. E a outra pergunta que se faz é a seguinte. Como que pode voltar uma pedra para um lugar que não existe mais, já que a vesícula biliar foi completamente retirada? Curioso, né? Mas aí vem várias explicações para cada tipo de coisa. Olha essa imagem. Essa imagem que eu estou mostrando para vocês é o sistema hepatobiliar. Onde aí eu vou identificar para vocês o fígado, eu não vou falar a função de nenhum desses órgãos, a gente só vai falar de anatomia. Aí é o fígado. Esse verdinho é a vesícula biliar. A vesícula biliar se comunica com esse tubo que nós chamamos de colédico, que leva a secreção do fígado até o intestino aqui embaixo. E aqui é o pâncreas. Se nós realizamos a cirurgia de pedra na vesícula, é uma cirurgia tranquila, sem complicações, nós vamos remover completamente a vesícula biliar. Logo, não tem como voltar a pedra para um lugar que não existe mais. Porém, essas outras estruturas, tanto essa via fora do fígado, como a via dentro do fígado e essa próxima do pâncreas, são locais que podem se formar pedra naturalmente. E aí é que está uma das principais fontes de explicação. Em 20% dos casos dos pacientes que operam de pedra na vesícula, uma das pedras da vesícula já pode ter saído de dentro da vesícula e caído nesse canalzinho e vai ser descoberta lá na frente. E aí o paciente fala, a pedra voltou para a vesícula, mas não voltou para a vesícula, apenas tem uma pedra no sistema hepático, ou seja, nas vias hepáticas. E a outra questão é que nessa própria via hepática, também pode se formar pedra, sem necessariamente que essa pedra tenha vindo da vesícula. Ou seja, pode aparecer pedra nessa localização novamente? Pode, mas não é mais na vesícula, já que ela foi tirada, e sim nessas outras estruturas. Só que aí tem nomes diferentes. Se a pedra fica nesse local, que é o colédoco, o nome da doença é colédocolitíase. Se a pedra fica nessas vias que estão dentro do fígado, nós chamamos isso de litíase intrapática. Então muda o nome. Agora deixa eu dar mais uma variação para vocês, já que vocês estão curiosos. Mas antes dessa variação, vocês lembram que eu falei que eu sou pedichão? Agora é hora de pedir. Se vocês estão gostando do conteúdo, isso está sendo útil para vocês, considere a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Ganho a presença de vocês e vocês ganham vídeos semanais. Vamos voltar para o vídeo. E a outra variação disso, pessoal, são as cirurgias complicadas. E aqui nós vamos inserir termos diferentes. Existem algumas situações, pessoal, de processos inflamatórios, de complicações extremamente sérias da vesícula biliar, em que muitas vezes essa cirurgia não é possível fazer a remoção da vesícula biliar. E quando isso ocorre, ou seja, quando não é possível fazer a remoção completa da vesícula biliar, por causa de um intenso processo inflamatório, ou uma grande distorção anatômica, nós fazemos uma cirurgia que nós chamamos de colessistectomia parcial, onde nós vamos tirar apenas uma parte da vesícula biliar, extrair as pedras do seu interior, já que naquele momento é muito arriscado prosseguir com a cirurgia, para que o paciente tenha melhora do seu quadro. Só que nesses casos, essa região que eu estou mostrando para vocês, que nós chamamos de infundíbulo da vesícula biliar, esse remanescentezinho, ele fica dentro do corpo do paciente. E essa região, sim, no longo prazo, pode surgir pedras no seu interior, que tecnicamente é um resíduo da vesícula biliar. Conseguiram entender? Mas raramente esse tipo de cirurgia é realizada. Muito raro. E a outra forma, pessoal, são aqueles pacientes graves, com doenças muito graves associadas, pacientes idosos, que não têm teto cirúrgico para realizar uma cirurgia, onde a abordagem cirúrgica desses pacientes, que têm um processo inflamatório muito intenso da vesícula biliar, é apenas extrair as pedras do interior da vesícula, para tranquilizar, ou seja, para diminuir o processo infeccioso naquele momento, e evitar a morte daquele paciente. Claro, a vesícula biliar continua lá. A vesícula biliar não foi retirada. Consequentemente, se formou pedra uma vez, pode formar pedra uma segunda vez. Pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês. Eu faço ele com muito amor e carinho. Se ele foi útil, mudou alguma coisa na sua vida, considera a possibilidade de se inscrever em nosso canal. Completamente gratuito. Eu ganho a presença de vocês, e vocês ganham vídeos diários. Não esqueçam da gente no Instagram, viu? Ah, olha, esses vídeos aí são ótimos. São vídeos referenciados para vocês. Um abraço, pessoal!